Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso vídeo número 20 da série do Building Public. Eu e o Pedro aqui montando uma loja do zero, passo a passo. Chegamos aí na reta final, faltam alguns detalhes que a gente vai trazer de perguntas que vocês fizeram aqui no YouTube e também uma parte de integração com o RP e a gente conclui essa série. Fala Pedro, tudo jóia? Fala, beleza Pedro. Beleza. E Pedro, olha só, uma das dúvidas que a gente recebeu que você mapeou foi essa perguntando do selo de segurança. Então, deixa eu colocar aqui pra galera ver com a gente. Olha, a Vilma mandou, né? Esses vídeos me salvaram. Excelente o conteúdo. Fiquei com uma dúvida de onde buscar o código HTML pra inserir o selo e o acesso ao código é apenas na versão paga. Então, eu e o Pedro, a gente resolveu trazer pra vocês esse conteúdo bem rápido, bem direto ao ponto, que é como colocar um selo de segurança na plataforma da Nuvem Shop. Tem o selo da agência quando ela desenvolve o projeto e tem aqueles selinhos do Google, de navegação segura, né Pedro? Que a gente pode utilizar. É, tem outros, né? Tem do Reclame Aqui. Eu acho que o logístico tem que descobrir formas de transmitir a segurança pra quem vai colocar os dados do cartão dele na loja. Um selo que eu acho legal também, que dá pra fazer, é quando você coloca um intermediador de pagamento que garanta a disputa, caso você não receba o seu pedido. Aí você pode colocar, por exemplo, compra a garantia da Paypal, aí você pode pedir pra um designer fazer um selo, e aí você cria uma página extra e explica que o Paypal garante a compra através da possibilidade do consumidor abrir uma disputa, né? Interessante. Então, são todas as técnicas que vão passar mais credibilidade. Se você acha que a galera não desce até o footer, né, que é o rodapé, o pessoal desce sim e tá habituado a olhar esse tipo de informação. Então, vou voltar aqui com a imagem dividida. Eu tô no painel aqui de configuração da nossa loja, da Prana Shop, e aí eu vou na parte de configuração de selo, né, Pedro? Isso, é. Vai ali na minha, no Venshop, no lado esquerdo. Beleza. Editar layout, ali no centro da tela, ali mais em cima. Editar layout, entrei. Agora a gente vai ali no rodapé da página, é o penúltimo item, isso. Rodapé da página. Desce até o final. Beleza. No nosso caso já tem um código aí de agência, mas você pode ir até o final e inserir o seu código de segurança, né? Tá bom. E aí aqui a gente vai fazer aqueles dois, né, do Google e do SSL. Isso. Tá, deixa eu pegar aqui. Aquele código que você levantou já, né? Isso, que eu já te mandei. Tá, deixa eu pegar aqui. Aí eu não sei se você pode colocar depois na descrição do vídeo, ou lá no Notion. Pode ser, deixa eu colocar no catálogo, porque aí a galera também que tá acompanhando os vídeos, a gente tem um catálogo pra membros aqui do canal, que é uma forma de vocês apoiarem o projeto, e a gente vai centralizando as informações pra vocês poderem utilizar. Aqui, na hora que você vira membro, a partir do Plano Makers, na aba de assinatura, você desce e vai ter o link aqui pra você acessar o material. E aqui eu vou duplicar essa página do 17, eu vou colocar o 20, pra gente colocar essa informação então do selo, pra você poder só copiar e colar. E aí fica bem mais fácil ali pra vocês acessarem. Vocês vão ver na tela, então também se quiser dar um pause ali no vídeo, digitar o código, fica à vontade. Building Public, selo de segurança. Vale a pena, né? É um valor simbólico ali pra apoio de projeto. Código do selo. Eu vou apagar essas informações todas, e aqui eu vou colocar um bloco de código. Vou colar. Esse é o selo, né? O Pedro já fez o ajuste. Um ponto importante é o nome da loja. Tá vendo? O Pedro até deixou um destaque aqui, ó. Sua loja. Você vai precisar colocar o nome da sua loja. Nosso caso é planashop.com.br E aí já dá pra gente colocar a informação ali. Deixa eu copiar aqui. Código. E aí é só eu colocar aqui no final, né, Pedro? Perfeito. Ctrl V. Vou publicar as alterações. E aí vamos ver como é que ficou dentro da nossa loja lá, se o selo já aparece. Aqui no mobile a gente desce e já tá. Ó, site seguro SSL e Google Safe Browsing. E aí a gente entrar aqui na loja também. A gente vai ver que a informação tá presente aqui. Ó. Selos de segurança. Então essa é a forma da... Você conseguir como lojista, né, passar essa credibilidade adicional pro teu consumidor. E se você também usar esse espaço aqui dos comentários, às vezes tem alguma dúvida, né, Pedro? Quer perguntar alguma outra coisa em qualquer um dos vídeos, a gente tá de olho. A gente junta aqui, olha, vê o que vocês estão perguntando, responde e usa esse espaço pra gravar novos conteúdos. Isso. Tem alguma outra questão? Dá ideia pra gente também, né? Se o pessoal coloca as dúvidas, ajuda a gente a criar mais conteúdo, né? É. Porque a ideia a gente fez do zero até a loja no ar. Agora a gente vai fazer essa finalização com a integração do ERP e aí o projeto tá entregue. E a gente vai juntando aqui esses momentos, né, de gravação pra pegar dúvidas pontuais, alguma atualização que pode ter saído da nuvem, alguma funcionalidade bacana. Por exemplo, eu quero testar uma funcionalidade na minha loja que é aquele story no produto. E aí, poxa, depois que eu fizer o teste, a gente volta aqui, eu e o Pedro, a gente pode fazer uma análise das métricas, ver os impactos reais na minha loja do Google Analytics. Eu acho que assim fica bacana o formato, né, Pedro? É, acho bem bacana. Eu tô doido pra ver esse plugin aí esse app na prática. Eu também. Fechado então. Gente, poxa, deixa aqui nos comentários, faz a inscrição, manda essa playlist pra alguém, ajuda a que a gente consiga chegar com esse conteúdo pra ajudar o maior número de lojistas, sejam pessoas que estão iniciando, ou às vezes até lojista experiente. A gente vai trazendo agora essas referências de bastidor de real, de cases reais. A gente pode falar de Google GA4, anúncio, tem tanta coisa nesse universo que eu e o Pedro a gente pode juntar, usar a VegPet como uma referência pra trazer conteúdo pra vocês, mas a gente precisa que você apoie aqui o projeto e participe com a gente. Pedro, obrigado aí de novo e a gente se vê no próximo vídeo? Isso, um abraço, Vitor. Um abraço, valeu, até mais.